Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Sam, você deveria estar perto de um antigo site de construção. Percebe o terminal e coloque seus materiais para que eles sejam tratados. Amém. Percebe o terminal e coloque seus materiais para que eles sejam tratados. Percebe o terminal e coloque seus materiais para que eles sejam tratados. Percebe o terminal e coloque seus materiais para que eles sejam tratados. Percebe o terminal e coloque seus materiais para que eles sejam tratados. Percebe o terminal e coloque seus materiais para que eles sejam tratados. Bom trabalho, Sam. Agora, accede ao terminal e conecte o relé. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.